O que pode acontecer algumas vezes num erro que pode ser caracterizado ao oficial de justiça? O oficial de justiça, ele vai avaliar uma casa e ele entra lá e tem uma casa. Aí ele fala assim, bom, se essa casa tem 200 metros, o cara está pedindo 500, essa daqui também tem 200 metros, também vou avaliar por 500. Ele não pode pegar somente uma base de dados para fazer uma perícia. E aí vai lá e faz a fazenda. Não, eu quero saber por quê. O meu imóvel vale mais ou vale menos. Vai fazer a perícia. Chega o perito e fala assim, eu não tenho dados suficientes para fazer o comparativo. Eu tenho que fazer o evolutivo. Porque também o artigo 872, lá no inciso 1 do CPC, ele fala que o perito tem que considerar o bem com as suas características e o estado em que ele se encontra. Não é simplesmente falar, porque aqui o metro quadrado é vendido por 500 reais, e você vai multiplicar 500 reais por 200 metros quadrados. Não, tem que levar em condições. Olha, esse é um critério. O metro quadrado é avaliado em tanto. Esse imóvel aqui tem tantos anos de construção. A característica individual dele, a pintura está deteriorada, o portão está corroído. Vai elencando as características individuais que diferenciam esse bem do imóvel vizinho. O imóvel vizinho que às vezes tem o mesmo trabalho. Imagina aquelas casas de conjunto habitacional, que são todas iguais. Todas iguaizinhas, o mesmo tamanho, o mesmo formato. Uma pode estar muito mais bem conservada do que a outra. Por isso que o perito tem que colocar as características individuais.